Amada amiga, sabemos que por mais agradável que seja a nossa vida aqui na Terra, o melhor ainda está por vir. Aqui na Terra, você pode ter a certeza que Deus a ama. No céu, vai se aquecer nesse amor constantemente. Aqui na Terra, você pode ter a certeza que foi aceita por Deus. No céu, vai ocupar o lugar honroso de filha de Deus e irmã de Jesus Cristo. Aqui na Terra, você pode se esforçar para ser semelhante a Jesus. No céu, será perfeita. Aqui na Terra, você vive pela fé. No céu, vai compreender tudo e vai agradecer a Deus por sua infinita sabedoria em cada pequeno detalhe. O tesouro que você juntou da Terra é perecível, pequeno e suscetível a se desintegrar. No céu, o tesouro que juntou não tem preço, é indestrutível e eterno. Aleluia! O melhor realmente ainda está por vir. Mas enquanto espera, busque e viva a extrema intimidade com o Senhor. Glória a Deus, meu Pai, com muito carinho, sua amiga Márcia. Ah, Jesus querido, sua amiga Clarice, sua amiga Maria, sua amiga Madalena, sua amiga, todas as amigas queridas e amadas que nós temos, que eu tenho, que você tem, amigas e amigos, todos aqueles que nós amamos e falamos de Jesus para eles todos os dias. Quem? Qual pessoa que é cristão, que não tem um amigo, a qual você gostaria tanto de ganhar para Jesus? Paulo, José, João, Paulo, André, Tiago, Manuel, ah, Jesus, quantos amigos o Senhor tem colocado no nosso caminho. Mas há sempre aqueles amigos próximos, especiais, que a gente desempenha tanto, que a gente queria tanto ganhar para Jesus. Que nós queremos, Senhor, só Tu, ó Deus, pode alcançar o coração deles. Senhor, quando nós nos preparamos, aquele dia, nós falamos é hoje, que nós vamos falar de Jesus para essa pessoa, é hoje que ela vai aceitar, é hoje que ele vai vibrar, é hoje. Mas quando essa pessoa diz, não, como dói o nosso coração. Como dói, Senhor, como dói, meu Pai. Nós choramos, ó Deus, de soluçar, porque sabemos que só o Senhor compreende essa dor. É uma dor que transcede o nosso entendimento, porque é a dor que nós gostávamos, ó Deus, que não existisse. Porque nós queremos que todos sejam salvos, e é o desejo do Teu coração, meu Pai. Tua palavra diz que o desejo do Teu coração é que todo homem venha ao pleno conhecimento da verdade e seja salvo. Ah, Deus, continua usando a nossa vida. Continua usando o nosso coração para amar, para levar essa palavra, Senhor, de amor. Essa palavra que não tem fim, meu Deus, toca nos corações, nos corações dos nossos amigos, dos nossos entes queridos mais próximos, aqueles a quais, Senhor, nós desejamos tanto levar a Tua palavra. Deus, toca agora, Jesus, Tu tens esse poder, Tu tens o poder de cura, de milagre, de libertação da mente, Senhor. Tu tens o poder para salvar a alma perdida, pecador. Só Tu, Senhor, pode fazer, só o Senhor tem o poder de convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo, meu Deus. Ninguém mais, por mais que nós levamos essa palavra com tanto empenho, com tanto amor, com tanta entrega do nosso coração. Só Tu podes convencer, meu Deus. Muito obrigada, Pai, por aquilo que o Senhor já tem feito. Tantas almas têm sido alcançadas, meu Deus, que nós, de nós mesmos, não poderíamos sequer agradecer, meu Pai, pela Tua infinita misericórdia. Te agradeço, Senhor, pela Tua obra. Te agradeço por essa obra tão gigantesca que o Senhor tem usado tantas vidas para levar esta palavra, meu Deus, obrigada por estar, Pai querido, guardando a vida de cada um dos Teus escolhidos, daqueles que o Senhor chamou para fazer esta obra, para cumprir esse chamado. Que só o Senhor, meu Deus, tem a capacidade de fazer isso. Obrigada, meu Deus, por cada rosto que estão aí, meu Deus, escondido, que estão, Senhor, anônimos, todos os heróis anônimos que o Senhor tem usado incansavelmente, meu Deus, que eles sejam, Pai, fortalecidos ainda mais, meu Deus, ainda mais pelo Senhor, Paisinho querido, no nome de Jesus, ainda mais, meu Deus, a Tua palavra, Paisinho querido, seja, meu Deus, agora toca, Senhor, esses corações, esses corações daqueles que Te amam, meu Deus, e que desejam tanto ser usados por Ti, meu Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, aqueles que já Te conhecemos, nós Te agradecemos por este privilégio, meu Deus, de fazer parte da obra que verdadeiramente amas, Jesus Cristo. Nós Te agradecemos, ó Deus, Te bendizemos, porque Tu és fiel, meu Deus, agindo, Senhor, meu Pai. Quem impedirá, Senhor? Quem poderá impedir, meu Deus? Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus, por nos guardar, por nos proteger, meu Pai, por proteger a nossa família, Senhor, por não nos deixar desistir, meu Deus. Muito obrigada, Jesus. Graças te damos, Pai querido, Pai santo. Meu Deus, tremenda esta palavra. Eu fico parada, imaginar Josué ali de frente daquele rio, meu Deus. Querido, Pai, daquele rio Jordão, e o Senhor diz, proveide-vos de comida, porque dentro de três dias passareis deste Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor, para possuir-te-se. Meu Deus, se ele tivesse se acovardado, se ele tivesse parado, ficado ali, prostrado, jamais ele poderia, Senhor, ser usado por Ti para levar essa palavra, meu Deus. Mas ele não se acovardou, meu Pai. Ele obedeceu a sua voz e chegou do outro lado e tomou posse da terra prometida. E assim nós também nos disponibilizamos, ó Deus, hoje, em nome de Jesus. Amém.